Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais uma semana que passamos juntinhas aqui na TV com o canal 11 da NET, falando para você de Santos, São Vicente, Praia Grande e falar em São Vicente, hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Vicente a gente veio fazer a cobertura da homenagem realmente merecida ao querido amigo Paulo Eduardo que hoje recebe uma homenagem do Perivaldo do Gás, vereador Perivaldo do Gás e a gente vai estar acompanhando um pouquinho dessa noite toda especial mas antes quero mandar um super beijo a todos vocês que acompanham semanalmente nosso programa dizer que o nosso e-mail de contato está aqui para você que quiser mandar uma mensagem que é o fvanute.com.br falar também da dona Ótica, a melhor, mais charmosa, mais linda e mais responsável Ótica de Santos e se você quer comprar uma armação de óculos ou um óculos de sol super charmoso desses que vocês sempre comentam que eu uso, é só ir a uma das lojas da dona Ótica você pode encontrar no Shopping Park Balneário, no Piso Térreo, no Coração do Gonzaga, na Praça Independência no Beatrix Boulevard, na Pré Grande e agora também na Rodrigues Alves portanto não deixe de visitar uma dessas charmosas lojas da dona Ótica nos últimos dias estive na festa da escola portuguesa, 95 anos da escola portuguesa de Santos quero mandar um beijo para todos os diretores, presidente, todos os professores os alunos fizeram uma apresentação belíssima, foi a festa junina e eles todos a caráter vestidos com roupas de Portugal, fizeram danças portuguesas foi uma tarde muito agradável, linda e em nome da dona Regina, que é uma querida amiga eu mando um beijo estendido a todos os outros, diretores, professores, alunos, pais que estavam ali babando pelos seus filhos e em nome da Lilian, minha querida amiga eu estendo esse beijo aos pais também, ela que é uma mãezona e que está ali sempre babando nos seus filhos, dizer que a gente tem um carinho muito especial pela escola portuguesa porque a gente sabe da responsabilidade que a comunidade portuguesa tem com aquela escola em mantê-la impecável, em mantê-la sempre com uma educação de primeira qualidade então parabéns a todos que também ficam aí preocupados com a educação dessas crianças que serão nossos jovens e o futuro da nossa cidade eu também estive, passei bastante essa semana lá na noite da pizza do Projeto Menina Mãe uma noite da pizza super tradicional, Projeto Menina Mãe, que eu sou fã de carteirinha e a gente fica muito feliz de poder participar de mais um evento esse projeto que é tão bacana, que trabalha com meninas, adolescentes, menores de idade que às vezes tem a sua adolescência, sua infância interrompida pela gravidez e que ali tem todo o amparo e as noites da pizza a gente sabe que como é importante o voluntário se desdobre em mil o ano inteiro fazendo eventos para poder manter as suas ações, os seus atendimentos e nós estivemos lá e você pode ver um pouquinho de quem também passou por lá e é isso aí, nós estamos então na Câmara Municipal de São Vicente e agora a gente vai dar um giro e conferir tudo o que aconteceu nessa cerimônia belíssima e também no Coquetel, no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente que o Paulo ofereceu para todos os seus convidados, vamos lá? Novo por aberta, apresente Sessão Soner Solicitamos aos senhores vereadores, membro da comissão de recepção que conduz ao plenário, o senhor Alcides Costa Convidamos agora a todos os presentes para acompanhar a apresentação dos himnos Nacional Brasileiro e de São Vicente Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado o rei tumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Então, Senhor, ó liberdade E desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, toda a grava salveçar O Senhor é um brilho de beleza De um brilho de terra, luz e graça É um brilho de Deus que canta na cabeça E quando o marco forte de uma massa É um brilho de Cristo branco O Senhor é um brilho de Deus que canta na cabeça É um brilho de Deus que canta na cabeça E quando o marco forte de uma alma Eu vou bater um papo com o homenageado da noite, Paulo Eduardo. Ele que vai receber o título de cidadão Vicentino, né? É um santista e que hoje recebe essa homenagem. Eu costumo falar que é muito bacana quando você vive numa cidade e essa cidade te reconhece. Você adota a cidade, mas muitas vezes falta essa coisinha de eu sou Vicentino. E os títulos, eles vêm, né, Paulo, com esse intuito de te abraçar mesmo e de te certificar. Você é Vicentino. Boa noite. Boa noite. Sabe que pra mim é um motivo sempre de muita honra, de muito orgulho, poder ter reconhecimento das pessoas, né? O título de cidadão Vicentino é um coroamento de um trabalho que a gente desenvolve há muitos anos em prol dessa cidade. Embora eu tenha a linha de atuação no estado inteiro, efetivamente em São Vicente eu me erradiquei, né? E aí a minha vida se situou daqui. Embora eu seja, por exemplo, presidente da Federação de Sinofilia de todo o estado de São Paulo, eu moro em São Vicente. Embora eu seja presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Santos em São Vicente, eu estou em São Vicente. Então, assim, eu me sinto muito honrado com tudo isso. Eu me sinto muito lisonjeado. Não paro de agradecer. Acho que não sou merecedor de tanto carinho, mas eu agradeço de coração as pessoas que me concederam essa honra, essa lisonja. E espero poder retribuir a altura das pessoas tudo isso que fazem por mim. Eu agradeço. Eu acho que você já vem retribuindo por todo o trabalho que você desenvolve aqui na cidade de São Vicente. Dos últimos anos pra cá, então tem sido muito mais destacado o seu trabalho. Esse ano você brigou muito pra que a cidade pudesse manter a sua tradição na encenação. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito conflituoso no país, as coisas não estão fáceis. É tudo muito tumultuado, é tudo muito difícil. Mas as pessoas do bem, quando se agregam, se agregam pra praticar o bem. Pra fazer justamente uma sociedade mais justa, mais perfeita, mais harmônica, mais socialmente equilibrada. E eu acho que você me inspira. Eu quero até agradecer porque a sua postagem me deixou super emocionada. Eu fiquei lendo ali e falei, nossa, a gente gosta muito de receber elogios, mas foi um elogio realmente que tocou a mim, tocou a toda a minha família, os amigos. Você sabe o carinho que eu, o Augusto, nós temos por você. Paulo, vamos falar um pouquinho de São Vicente. Sim. Você está como presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Tem desenvolvido um trabalho belíssimo aqui na cidade. Fala um pouquinho pra gente agora do seu envolvimento no Instituto, o que vem aí pela frente. Olha, o Instituto Histórico Geográfico é hoje talvez o mais importante equipamento cultural da nossa região. O Instituto Histórico Geográfico da célula mater da nacionalidade, na verdade, é o recipiandário da história. E quando a gente fala a palavra recipiandário, alguém diz assim pra mim, mas o que é recipiandário? Recipiandário é o anotador. É ele que registra de maneira oficial a nossa história. E ele tem um papel muito preponderante, muito marcante, porque desde a sua remota fundação, ele coleciona fatos históricos e ele é um gerador, um propulsor de cultura. Então, além de revitalizar galerias de arte, além de estimular a produção cultural de todas as etiologias relativa a escritores, a músicos, a atores, a empresários que querem investir culturalmente na cidade, além de resgatar uma biblioteca com mais de 22 mil volumes, alguns muito raros, além de a gente ter uma atividade cultural e folclórica muito profunda, fizemos a encenação da Fundação da Vila de São Vicente, que foi uma coisa linda e que as pessoas contribuíam. Agora estamos fazendo o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, que é uma coisa completamente diferente, quer dizer, que resgata o nosso folclore na sua mais profunda essência. E temos palestras agora da Ecoforte, relativa aos fortes e fortalezas do Brasil. Temos, assim, a atividade cultural está muito fervilhante. E eu acho isso importante porque nós abandonamos um pouco da cultura, né? E quando a gente abandona a cultura, a gente vê que o mundo fica um pouco mais difícil. O que falta às pessoas hoje é a cultura, a sabedoria, a elegância, o reconhecimento desse fino trato para poder ter essa relação pessoal de amizade e se agregar em prol de objetivos comuns e bons. E eu estou fazendo isso no Instituto Histórico, mas não sou só eu, não. Eu não tenho essa coisa de achar que eu sou o supra-sumo, não. Eu e minha diretoria. Nós temos uma equipe maravilhosa. As forças políticas da cidade ligadas à cultura estão agregadas em torno de objetivos comuns. Isso me deixa muito honrado. Eu percebi que eu consigo catalisar. E isso me faz muito vaidoso, muito envaidecido, tá? No sentido de dizer, a gente planta a semente e as coisas parecem que ganham um corpo muito maior do que eu imaginava. Eu, de coração, agradeço a todos. Agradeço ao pessoal da TVcom. Agradeço aos telespectadores que acompanham o nosso trabalho e que aumentam a nossa audiência quando a gente vai lá falar, né? Eu percebo isso pela quantidade de curtidas e likes que acontecem quando a gente publica os programas na internet. Eu me sinto muito honrado. Eu agradeço muito pela confiança, pelo carinho. Agradeço a você, Fernanda, pelo seu carinho, pelo carinho do Augusto, da Gi, de toda a produção, de gente que sempre me acolhe com esse... como se eu fosse de casa. E é. Eu gosto de me sentir de casa. Eu gosto de me sentir e entrar perto de você e sentir como se fôssemos uma família. E eu sinto que você é parte dessa minha família. Então, muito obrigado de coração pela tua presença aqui, pelo teu carinho, pela tua doação às causas que você abraça. Você nos inspira de verdade. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você e obrigada ao vereador Perivaldo, do GAS, né? Que foi a pessoa que teve essa sensibilidade de realmente reconhecer esse belíssimo trabalho que você faz. Aliás, a petição, depois de Perivaldo ter feito a indicação, foi subscrita por todos os vereadores da Câmara. O que me deixou ainda mais envaidecido, né? Não uma vaidade, assim, de me achar melhor. Não, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, de sentir que o que eu estou plantando está produzindo uma semente e a gente está tentando fazer o melhor para a nossa comunidade tão sofrida. O litoral paulista, o litoral de São Paulo e o estado de São Paulo merecem esse carinho. Eu me sinto muito honrado com tudo isso. Muito bem. Vamos continuar dando um giro por aqui, vendo todo mundo que veio prestigiar o amigo Paulo e também falar com outras pessoas. Paulo Eduardo Costa, nosso homenageado de hoje dispensa maiores comentários, apresentações ou justificativas. Parabéns ao nosso cidadão, filho de São Vicente. Paulo Eduardo Costa, muito obrigado, parabéns, sinta em casa. Convido o vereador Perivaldo Gás para fazer entrega do título de cidadania vicentina ao senhor Paulo Eduardo Costa. Paulo Costa, muito obrigado, parabéns, sinta em casa. Paulo Costa, muito obrigado, parabéns, sinta em casa. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em Plano de Saúde. 3226-6200. Amigos, na verdade eu não trouxe o discurso pronto. Eu acho que me faltaria neste momento palavras para poder agradecer. Os gestos, intermináveis gestos de carinho que eu recebo dos meus amigos. Ver esse plenário lotado, ver a honra de ter aqui reunidos mediadores significativos e expressivos da nossa cidade. Gente verdadeiramente compromissada e comprometida com o amor que nós temos por São Vicente. E a gente ama esse litoral paulista mais do que ninguém. Não teria, por mais que eu tentasse, encontrar palavras para agradecer. Eu quero agradecer a cada um de vocês, tocando no coração e agradecendo por terem vindo nesse dia frio, nesse dia feio, aqui para me dar um abraço. E esse calor humano que me estimula a prosseguir nessa luta. Ela é presidente da Associação Comercial de São Vicente, Regina Ponte do Carmo. E vai estar falando um pouquinho aqui para a gente, ela que veio hoje prestigiar o amigo Paulo Eduardo, que recebe hoje o título de cidadão vicentino, acho que extremamente merecido, né Regina? Muito merecido, Paulo Costa, um grande amigo nosso, muito batalhador da nossa cidade. Ele ama São Vicente, é um grande incentivador das causas das nossas entidades, da nossa parte social, do nosso município. Eu acho que assim, a partir do momento que o Paulo se envolve, arregaça as mangas e tenta trazer público para São Vicente, a mídia se vira o olhar para cá, quando vê as causas que ele defende, principalmente agora no Instituto, que todo mundo tem comentado o belíssimo trabalho que ele vem fazendo à frente. Veja só a nossa encenação, né, da chegada de Martim Afonso, foi o maior sucesso. E todos, ninguém acreditava que ia acontecer e ele incansavelmente foi lá, batalhou e conseguiu realizar o evento. Bom, vamos continuar vendo essa festa linda, você vai acompanhar tudo dessa noite especial. Título de cidadão vicentino ao Paulo Eduardo Costa. Mereci da homenagem ao senhor, Paulo Eduardo Costa, em reconhecimento a um importante trabalho que tem realizado em prol da nossa cidade. Com a graça e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e obrigado a todos. E o programa no ar hoje vem à Câmara Municipal de São Vicente para acompanhar a entrega do título de cidadão vicentino ao amigo Paulo Eduardo Costa. E quem faz a entrega e fez esse projeto belíssimo foi o vereador Perivaldo Dugás e que foi subscrito por todos os vereadores da Câmara Municipal de São Vicente. Quer dizer, acertou em cheio, hein, vereador? Eu me sinto honrado de poder estar dando esse título para ele, né, uma pessoa merecedora por todo o trabalho que ele tem feito pela cidade, com aquele centro histórico ali, todo levantou, ele levantou o astral agora recentemente com a nossa encenação maravilhosa que foi ali dentro. Ele é fantástico, ele é merecedor de tudo isso. E a gente agradece pessoas como o senhor que dedicou essa homenagem merecidíssima ao querido amigo Paulo, viu? Muito obrigada. Eu que fico agradecido. Eu vou conversar com o amigo Eurides Gomes de Souza, que é consultor de gestão pública, já esteve aqui na administração de São Vicente, não está mais, mas veio prestigiar o amigo Paulo Eduardo Costa. Merecido título, né, seu Eurides? Merecidíssimo. O Paulo é nosso amigo de algum tempo. A gente se conheceu quando eu vim aqui trabalhar na prefeitura de São Vicente. Nós estivemos junto com ele quando ele estava na presidência do Golf Clube. Depois ele assumiu e nós, quando sentimos que quando ele assumiu o Instituto Histórico Geográfico, seria um passo muito grande, porque ele é uma pessoa muito ativa, muito empreendedor. E a gente tem visto que merecido essa nossa esperança. Muitas mudanças. Muitas mudanças. E foram merecidas todas as esperanças que nós colocamos dele, porque ele está respondendo o que nós esperávamos dele. Então, não podia deixar hoje de vir aqui prestigiar nesse momento em que ele está sendo homenageado. Hoje, São Vicente recebe o seu mais novo filho, o seu mais novo cidadão vicentino. Essa personalidade querida, essa personalidade maravilhosa, que é o Paulo Costa, um amigo, uma pessoa que ama essa cidade, que se dedica a São Vicente, que trabalha incansavelmente pelo resgate da nossa história, da nossa cultura, fazendo com que o nome da cidade de São Vicente chegue em lugares onde, muitas vezes, nós não conseguimos fazer com que São Vicente seja lembrada. O Paulo é merecedor desse título. São Vicente hoje fica mais rica. São Vicente hoje fica mais bonita, mais bela. Com esse mais novo cidadão vicentino, nosso amigo, querido, pessoa maravilhosa, Paulo Costa. Um beijo no seu coração, parabéns e obrigado por emprestar um pouco da sua história para a nossa gente, para o nosso povo. Falar do meu amigo Paulo Eduardo Costa é basicamente falar de amor e falar de competência. Conheço o Paulo há mais de 30 anos. Tive o orgulho de sucedê-lo na presidência do diretório da Faculdade Católica de Direito de Santos, a nossa querida Casa Amarela. E a história do Paulo sempre teve esse binômio, o amor e a competência. Paulo é fidalgo, Paulo é gentil, Paulo é carinhoso no trato com as pessoas e um outro lado do Paulo importante. Paulo é compenetrado, dedicado, põe com afinco tudo o que faz, procurando sempre levar a comunidade a que serve o seu melhor. A você, meu amigo, o meu muito obrigado por fazer parte da sua história. A cidade de São Vicente, parabéns. Esse título é muito mais do que merecido, é necessário, porque Paulo vem, de alguma forma, trazer um pouco de oxigênio nesse momento que São Vicente tanto precisa. De mudança, de crescimento, com amor e com competência. Parabéns, São Vicente. Parabéns, meu amigo Paulo Eduardo Costa. Eu quero parabenizar o meu amigo Paulo Eduardo Costa, homenagem mais do que merecida. É uma pessoa que faz muito pela cultura da cidade de São Vicente. Valor que você tem para com a nossa comunidade, pela cultura que você tem dado um apoio fundamental aqui na cidade de São Vicente. E espero que todos venham também aqui nos prestigiar no nosso Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, né? Todos os sábados e domingos aqui no Instituto. Nós, juntos, fazendo mais uma vez um evento pela cidade de São Vicente. Eu quero dar meus parabéns ao Paulo, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. É uma pessoa que eu conheci na área de publicidade, um ator, atuante mesmo, em que nós fazíamos comercial da Alhambra e eu dirigia os comerciais, ele era ator. E outras coisas que o Paulo fez. Desde que eu o conheço, eu sempre percebi no Paulo uma pessoa realmente atuante. Os cargos que ele tem, todos os cargos que ele tem, no tênis, no jockey, em todos, não são cargos decorativos. São cargos realmente de uma pessoa atuante, quer seja na área social, quer seja na área cultural. Grande abraço, Paulo. Você merece. Paulo, é um prazer estar aqui hoje. Presto homenagem pra você, que é muito, muito, muito merecida. Já não era sem tempo. E contando com a nossa amizade de tantos e tantos anos, meus pais, nós todos, os cachorros, que você sempre teve tanto carinho com os cachorros lá de casa. E não vou dizer a nossa infância, porque a minha infância já tinha passado fazia tempo. Mas, você sempre fez parte da nossa família. Eu acho que você merecidamente recebeu esse título. E eu tenho o grande prazer em te dar um grande beijo nessa ocasião. Meu amigo Paulo, queria te parabenizar. Eu sou meio suspeito de falar do Paulo, porque eu conheço o Paulo há mais de 30 anos, né? E eu não poderia estar muito contente com essa merecida homenagem que você ganhou da Câmara Municipal de São Vicente. Porque você é um vicentino de coração. O que você faz pra essa cidade, você merece muito. E parabéns por esse prêmio. Eu estou muito orgulhoso de você, nessa data de hoje. E dos vereadores de São Vicente, por ter dado essa comenda muito merecida pra você. Doutor Paulo Costa, estamos aqui prestigiando esse evento da entrega do título do Cidadão Vicentino. Você é uma pessoa merecedora, tá? Meu amigo há muitos anos, amigo dos comerciantes de São Vicente. Eu, como já fui presidente da Associa Comercial, estou aqui representando a nossa classe. E, mais uma vez, parabenizando-me. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui presentes, acompanhados do nosso segundo grande secretário do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, nosso amigo Pimentel, confrade, labutador e trabalhador das Lides por Santos, a qual também é membro do Instituto Histórico de São Vicente. Portanto, para nós é uma honra estarmos aqui. Vemos o Instituto Histórico de São Vicente estar completamente revigorado. O Paulo realmente merece todas as nossas honrarias e felicidades. É de cidadãos desse naipe que a nossa pátria, Brasil, assim precisa. Gostaríamos que todos cantassem um parabéns, tanto da sala quanto de fora, para homenagear. Parabéns a você, nessa casa que é ligado. Hoje, aqui na Casa do Barão, uma festa maravilhosa e merecida ao nosso Conde Paulo Costa. Muitas pessoas não sabem dos títulos que ele tem. Além da nobreza que lhe veio na alma, ele tem nobreza de títulos. É um homem dedicado à cultura, aos museus, um lindo juiz do Canel Clube, conhece os animais como ninguém. Talvez seja esse o motivo que ele é tão humano. Parabéns, Paulo. Paulo, eu quero te parabenizar pelo seu título. Estamos sentindo essa honraria que veio realmente acalhar o que você merece. Pela sua hombridade, pelo seu caráter, pela sua pessoa e por tudo que você tem feito por São Vicente. Eu sou suspeito em falar, porque nós já trabalhamos juntos. E, claro, quero deixar aqui meu registro, do tanto quanto eu te estimo. Parabéns, felicidade, tá? Do Will Tarra e se sinta representado pela classe artística de São Vicente. Viu, Paulo? Um beijo no teu coração. É um grande prazer estar aqui com o nosso amigo. Recebedor do título de cidadão vicentino, doutor Paulo Costa. Um grande amigo desde a época do golfe. É um prazer estar com ele, com todos os convidados. Nessa noite festiva, parabéns, Paulo. Felicidade, muita paz, saúde e prosperidade. Você merece. Um beijo no coração. Paulo, a quem eu admiro e eu acho que foi muito bem lembrado essa indicação, esse título de cidadão vicentino, porque não tem uma coisa em que ele põe a mão, onde ele administre, que não vira ouro. Tanto que eu falo pra mim que ele é meu rei Midas, que tudo que ele toca vira ouro. É um grande administrador. Fico contente com esse título e eu tenho certeza que muitos títulos ainda irão advir, porque ele é merecedor de tudo isso. Bom, é isso aí, galera. O programa no ar vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Quero deixar um beijo muito especial pra você, todos que passaram pelo programa aqui hoje e você, que ficou coladinho com a gente até agora. Até o próximo programa. Beijo bem grande, hein? Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri